É isso aí, vem aí, ele, meu camarada, meu amigo, o Brasil inteiro convido com o sucesso de Lulú Jandão! Lulú Jandão Lulú Jandão Lulú Jandão Lulú Jandão Lulú Jandão Acenderá Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção na qual se crer que o inferno aqui existirá E toda a raça então experimentará para todo mal a cura Lulú Jandão 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 Lulú Jandão